Vai ter que agora! Olha lá o moleque! Vem, vem, vem! Aqui, seu papai! Ah, moleque! Nova cor do quadriciclo! Ô, eu! Foi sim! E aí, rapaziada, o que vocês acharam? Teve nem intro nesse vídeo, moleque! Aí, pra você que não me conhece, então esse é o novo quadriciclo com nova cor! Chega aí, parceiro! Aí, pra você que não me conhece, esse é o meu novo quadriciclo do Thiago! Não, moleque, ó! Mitou! Eu pedi pra ele plotar de azul, de vermelho, uma cor só, ele veio e fez essa transformação aqui, esse negócio legal! Cabuloso! Tá parecendo o Camaro do seu pai agora! Você mesmo! É, mano! Eu que falei pra ele fazer assim, mano! Mano, a próxima vez tem que plotar de amarelo! Ah, não, não, não! Já, ele quer me bater! Ele quer me bater porque eu tirei plotagem do carro azul e porque eu tirei isso aqui, mano! A hora que ele falou, não acreditei! E se eu falar pra você que eu perdi o seguro do carro por ter feito isso? Meu amor! Você perdeu o seguro? Perdi o sinal! Não é que eu perdi, né? O dinheiro que eu... Mas é... Se acontecer uma merda agora, eu... Eu tenho que botar o carro vermelho de novo! Ah, tá! Azul, né? É, azul de novo! Nossa, eu vou bater o carro do meu amigo hoje! Não tem essa de novo! Não, agora eu tenho que pagar pra transferir o documento de novo, entendeu? Eu tô desse quatro segundos na trilha, o meu tá chegando! Mano do céu, é verdade, galera! Eu acabei de saber, quer dizer, eu já tô sabendo faz um tempo, mas parece que esse dia não chegue! Esse cara aqui parece que me comprou um quadriciclo... É... Tá chegando, na verdade, ele já comprou! É, já comprou! Já faz tempinho, já! Mas a gente nunca mais viu ele, né? É... Tem que fazer o vídeo, né? É... Vai vir igual a nossa casa nova! É, Renan! Igual, rapaz do céu! É o décimo quinto aluguel que eu pago dessa casa! E ele fala assim, velho, esse vai ser o último! Vai ser o último! Ah, agora é o último! Tô comprando um carro agora esse mês! Meu Deus, já vem o R8! Tem certeza! Eles entenderam, né? Que bom! Verdade! Tô pagando aluguel... Eu não, tô pagando aluguel e ele tá comprando um carro! É, pois é, isso aí é complicado! Fala do quadriciclo! Então, galera, o quadriciclo é novo! Que ninguém viu ele ainda, mano! Não, galera, de verdade, a gente mudou a cor do quadriciclo, o coronel, tipo, imitou! Tava ruim, tava feio de dourado já! Tava, velho! A gente sujou ele, foi fazer trilha lá em Barbários! E, mano, eu acabei com o quadriciclo! Agora a gente veio com a nova cor, mano, representando! E logo mais a gente vai ter mais um membro na casa até com o quadriciclo! Eu já falei isso em todos os vídeos, né? O brinquedo mais legal que eu já fiz! Na minha fila foi um quadriciclo, velho! Olha que bonitão! Vamos! Não, ficou bonito, hein? Coronado! Ficou legal, né? Parabéns! Parabéns! É verdade! Olha a grama aqui, oh! Seu imbecil! O que é que o Lucanou? Ficou legal com isso aqui, né? Hã? O que é? É, irmão! Nada na minha fila? Parou de quebrar a grama aí, vocês! Vai, né, dá um rolê aí, vamos ver se vai mandar, vamos ver aqui com o BMX, vai! Vai, vai, vai! Vai, bi! Parabéns! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Mas isso aqui é diferente! Você quer, né? Não! Não? Mas não quer, né? Eu quero uma trilha, mano! Nossa, mano, eu quero, hein! Vou dar uma cortada aqui, ó! Eu vou imaginar que eu tô de CB1000 aqui, ó! Pô! Pô! Eu vou vasca, velho! Eu vou vasca, velho! Meu Deus! Nossa, mano! Poxa, velho! Poxa, é doido? Não vou chorar! Vai dar um milhão de canto, vai! Tá, 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 tá! É legal? Ó, Léo, eu me perco você, Léo! Ah, olha que cai! Cai, ó! Vai, vai, vai! Ó! Ó! Ah! Ah, tá, 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 tá! Ah! Ah, tá! Ah, tá! Quero, nossa! Bora, você quer que eu tire? Vai! Vai! Renato, assim é difícil Renato Renato, se eu fizer metade do que eu faço Eu acho que a única coisa que eu tenho que dominar com o senhor é o grauzinho, que o resto eu sei fazer Mais ou menos Ô louco, tem que andar com as duas rodas de lá pra cá de frente pra cá pra cá Nossa, eu pensei que ia acabar com a grama agora Alguém quer dar uma volta? Eu quero andar no meu Mas tem hora de você comprar um seu Imagina a trilha, mano. É o brinquedo mais legal que eu já tive, mano Juro por Deus Desde carro, moto... O bagulho é massa, hein, mano Agora o... Caralho! Incomoda a vizinha ali, vai ligar o cozinho dele Ó Graças a Deus, mano Mano, não funciona às vezes A maioria das vezes Ó, isso que vocês estão vendo aqui acontece raramente Ó O Renato tá esperando pra cortar o cabelo Pode ir, pode ir, pode ir, já acabamos aqui, Vi Ó, deixa os caras cortando o cabelo Deixa os caras na vontade Você tem que fingir que essa câmera não tá aqui A gente tá só se divertindo, né, Té? Com certeza Por quê? Não tem muito o que esconder O Coronado já postou o vídeo, né, Coronado? Aham, spoilerzinho, tá perdendo por pouquinho Não, não foi spoiler não Ele fez por conta própria, ele quis mudar tudo Então, mano, vai lá no canalzinho do Coronado lá Como que é o nome do Instagram do Envelopes? Coronado Envelopamento Coronado Envelopamento É tipo assim, difícil você falar com ele Porque ele é mais barato do que trabalhar, tá ligado? Mas o moleque é bom, o cara é bom Fechou? Que merchan que ele fez de mim Ué? Na hora Porra Você vai ver o tempo de gente que vai vir Não, você quer coisa boa? Coronado Demora um pouquinho, mas acontece Aí queimou aí, Coronado Não, o moleque é bom, mano A próxima vez ele vai te cobrar 5 mil Verdade, mano Não, ele é bom, ele é bom O moleque é bom, fechou? Rapaziada, enquanto os moleque estão ali, né A gente vai cortar o cabelo Porque tá tudo fechado Tá meio complicado as coisas Enquanto isso, meu editor Faz o seguinte A gente joga pra eles um clipzão do quadriciclo Como que ficou E Coronado Valeu pelo trampo, moleque Ficou foda 3, 2, 1 Essa é a nova cor do meu quadriciclo Bom, rapaziada, clipe feito Se ficou bom foi porque o Teco fez aí, beleza? Coronado Coronado, ó Falei brincando ali, de verdade Mano, eu sei o tanto de trabalho que dá pra você fazer Porque a última vez eu estive presente no Dourado Foi dias, dias Acho que foi uns 3 dias E realmente O Coronado brinca e fala assim Nossa, mas eu prefiro envelopar a Porsche ou a BMW sei lá É por causa dos recortes que você fala que dá trampo Tipo assim, na real não é nem os recortes, mano Essas curvas aqui, ó Não é de Deus, velho Não é possível É muita curva, mano Tipo assim, pra um cara que tá assistindo aqui de repente De repente aparece, né? Um cara que trampa com isso Que mexe com o envelopamento Eu acho que só dele olhar ele deve imaginar Ele já deve imaginar Ele fala muito que pariu, dá trabalho mesmo É, galera Realmente não é fácil O que a gente tá pensando? Como ficou bonito assim? Eu não pretendo mudar de cor De verdade Porque, ó Eu imagino Eu achei que ele ia ficar todo vermelho só Você mitou de fazer essas faixas Eu achei fazer tudo vermelho Mas eu achei um modelo na internet de um laranja Que era desse jeito Porque, mano, ao invés do laranja Eu fazia um vermelho desse jeito Mano, tava muito louco Não, mano, ideia, galera Ficou E, mano, combinou com a BMW agora Porque... A gente tirou a plotagem, né, mano? Você tá bem, tá bravo Mas não tem problema A gente tirou a plotagem Deixou a BMW, a conversível vermelha de novo Então, mano, tá combinando muito com o quadro Eu precisava dar uma moldada Tava muito azul, 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 azul Tava, né? Tava, não, vermelhão Veio pra ficar, então, ó Vou deixar o Instagram do Coronadinho aqui Quem quiser entrar em contato, beleza? Pra vocês lá, fechou? É isso Vou fazer uma manutenção nele Pintar essas molas de vermelha Mano, tipo... Não, se fosse eu não pintava nem as molas Eu pintava essas... As hastes É, esses bagulhos, esses ferros aqui Eu não sei qual que é o nome disso Ferro Do quadro, chassi Chassi, isso, chassi Chassi do bagulho É, tem que fazer um bagulho da hora, hein, mano? Só que daí teria que parar o quadro Eu já desmontei ele inteiro Foi uma revisão zona Uma revisão zona Dá uma polida, tá vendo aqui? Que ele tá enferrujado Eu já pintaria isso aqui Tipo assim, o quadriciclo, querendo ou não Tá enferrujando Tá estragando, tá ligado? Então eu não quero mais isso A gente vai dar um talento Vou ver se a gente consegue fazer essa mini reforma nele Pra deixar o bagulho filé, fechou? Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido a nova cor Tá? Lembrando que o Coronado fez os vídeos bonitinho lá Envelopando, tudo bonitinho Com um time-lapse legal Vai lá também Primeiro a sua reação Primeiro... Exatamente Fez a minha reação vendo o quadriciclo Mano, na minha opinião Ficou muito bonito E é isso Espero que vocês tenham curtido Vou deixar o vídeo pra quem você gostou Deixa o seu like Tamo junto Valeu, nóis e... Tchau